Nesse momento é um momento especial, quero convidar um grupo que tenha abençoado a nossa igreja, todos os domingos aqui, o grupo Obra Prima, tem sido um privilégio louvar o Senhor com vocês e a galera do Sopro, meu titio, Edivaldo, Fernando, Paulinho, cadê, tio Silas, quero convidar todos eles para estar louvando, neste momento eu gostaria que vocês colocassem em pé para a gente cantar privilégio. Sopro, talvez com palavras não consiga expressar, o quanto tu és importante pra mim, Preciso de ti, preciso de ti E mesmo com a mais linda melodia, consigo expressar a tua grandeza e sabedoria, Senhor Graçoso, amigo Consolador, justo e fiel salvador Amigo Consolador, justo e fiel salvador A tua palavra é vida Transborda o meu coração Me enche de paz e alegria É um privilégio pra mim 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 Te servir No mesmo com a mais linda melodia, consigo expressar a tua grandeza, ensinola o meu coração Sabedoria, Senhor. Vecioso, amigo, consolador, justa e fiel salvador. Vecioso, amigo, consolador, justa e fiel salvador. Vecioso, amigo, consolador, justa e fiel salvador. É um privilégio pra mim te servir, Jesus.